Eu fiz ele mudar de profissão, não é um rapper Tira essa franja, vai voltar no tempo BDS Nego, eu vejo putas balançando pra fazer moeda Eu vejo negos fazendo escadinha pro sucesso O nego vadia, por isso que tá de perna aberta Eu vou botar essa na gaveta, perna do Riquelme Eu tenho costumes estranhos na hora do sexo Preciso foda essa garota em cima da cédula Deixei a marca na calçada, o rastro do guelme Ele não pode fazer esse disparo Eu sei que ele tá quebrado até pro drive-by Seus amigos e traidores viram casaca Porque esse nego tá ligado na prova e quebrada Eu não preciso de motivo, eu só mudo de estado Ultimamente eu tô viciado em numeral Ultimamente eu tô viciado em novos fatos Eu vou pra cima disso igual tu ia no auge Eu tô passando a goma, senti um presságio Lembrança que me deixou lenta, fumaça do parque Apoio porque tá devendo na quebrada errada Esse boy louco penhorou até o carro do parque Eu tô gravando essa merda, eu chamo de crém Eu vaciei o bairro todo aqui nessa parada Eu fiz ele mudar de profissão, não é um rap Tira essa franja, vai voltar no tempo, BDS Nego eu vejo putas balançando pra fazer moeda Eu vejo negos fazendo escadinha pro sucesso O nego vadia por isso que tá de perna aberta Eu vou botar essa na gaveta, perna do Riquelme Eu tenho costumes estranhos na hora do sexo Preciso foder essa garota em cima da cedula Eu vou botar a foda, nega Ai, ai